Então é isso, tô muito feliz com todo o resultado e tal, sei lá, caraca, tô com vergonha pra caramba, tô muito tímido. Então, meu nome é Matheus, moro atualmente em Portugal, no Porto, trabalho numa hamburgueria lá. E conheci a clínica através das redes sociais, no Instagram, vi o trabalho de vocês, me interessei logo na mesma semana, combinei com a Mayra de vir visitar o hospital. E hoje eu tô aqui muito satisfeito com o resultado final, com todo o trabalho de toda a equipe, o tratamento da galera em geral, foi excelente. E tô muito feliz de estar aqui e de ter realizado esse trabalho lindo. E hoje, tipo, eu vim pra Turquia com uma condição melhor um pouco e tá realizando esse sonho. Recomendo sim a clínica, já indiquei pra um brother meu que também tá interessado em vir conhecer e fazer também o mesmo procedimento. E vou estar sempre divulgando vocês aí pra conhecidos e tal. Recomendo sim a clínica 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 e tal. Obrigado.